Música Já estão já chegando aqui pela nossa esquerda A formatura com 5 aeronaves Todos em Braia Para a passagem mais uma vez Maróis acesos E bem lentamente Vou te dar o som para vocês ouvirem os motores Sol fora já As cores do Brasil Em várias formas Em desfile aqui na Vertical Na fuselagem Do jato E também Na fuselagem Na escravilha da fumaça Aí está É o Brasil para você curtir Através das asas da Embraer E da escravilha da fumaça E da azul Linhas aéas Pessoal de Lençóis Paulista Também O nosso alô aí Obrigada por participar do evento Para o break Vou acompanhar A atenção Vem a passagem Vamos ver Break Já Quem passou para a